Nova Playstation Plus, os novos planos da Playstation Plus, vamos chegar no Brasil em junho com mais de 700 jogos Muito bacana, vai ter aí um acesso maior aos games, além do plano básico da Playstation Plus que vocês tem hoje Afunda o dedo no like, se inscreve no canal que isso aqui é muito importante pra gente Deixa um comentário se vocês estão gostando do vídeo e vocês não estão gostando Eu quero saber tudo o que vocês estão achando aqui do nosso trabalho Antes de a gente começar falando desses novos planos da Playstation Plus Eu vou rodar aqui um trailer de um jogo muito especial que eu estou gostando muito, vamos lá Alguém me disse uma vez A força da independência É a força pra se posicionar Servir propósitos Maiores que eu mesmo E pelo bem de todos Carrego essas palavras comigo Na caçada Não importa aonde me leve E agora Carrego elas comigo Para o Oeste Proibido Muito legal Vídeo com avaliações dos colegas da imprensa de Horizon Forbidden West Segundo capítulo que a gente tem aí Da saga da Aloy Pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando no universo dos games E vamos lá galera Vamos falar um pouquinho a respeito desses novos planos da PS Plus São informações oficiais que o Drops de Jogos recebeu A Playstation acaba de divulgar as novas informações sobre a atualização do serviço da PS Plus Entre as novidades estão o cronograma de lançamento e a nova leva de países que receberão o serviço de jogos por streaming Pra você entender Os mercados da Ásia Exceto o Japão Que já vai receber o serviço Previsto pra 23 de maio De 2022 Não, o Japão na verdade vai receber depois O Japão tá previsto pra 1º de junho de 2022 Américas Que inclui O Brasil O Brasil tá nesse grupo Vai chegar no dia 13 de junho De 2022 Na Europa Os novos planos da PS Plus vão chegar no dia 22 de junho de 2022 E quanto ao serviço de streaming Ele será expandido Totalizando 30 territórios Os mercados listados Oferecerão o nível premium da PS Plus No lançamento Aí eu tenho que dizer quais países vão ter Bulgária, Croácia, República Tcheca, Grécia, Hungria, Malta, Polônia República do Tchipri Romênia, Eslováquia E Eslovênia Vão ter os serviços premiums O Brasil vai demorar mais um pouquinho Mas a gente já vai ter A PS Plus Com esses serviços adicionais O que é muito bacana Gente, já dá um incremento maior Já torna a plataforma Um pouco mais competitiva Em relação ao Xbox Game Pass Que tá dominando aí o mercado É isso, gente Esse é o meu vídeo hoje A respeito dos novos planos da PS Plus Estão gostando dos vídeos que a gente tem feito por aqui Eu agradeço muito ao prestígio de vocês Vida longa e próspera, gente Temos o padrinho aqui do Drops de Jogos Você pode ajudar com R$3 Também peço que vocês me acompanhem nas redes sociais No Pedro Sólido, gente Até mais Tchau, tchau